Fala galera, papo reto na área, galera, domingo dia dos pais, hoje terça-feira, já imaginou você sair da sua casa para ir no domingo, domingo dia dos pais, você sair para comprar essa churrasquinha, comprar tua sambiquira, comprar tua carnezinha para fazer teu churrasquinho em casa com a família e chegar no mercado, você não, eu sou negão, eu sou negão, eu sou negão, você chegar no mercado, tu vai para a esquerda, o cara te segue, tu vai para a direita, o maluco te segue, tu não entende nada, já pensou, já passou por isso, conhece alguém que passou por isso, irmão, eu passo por isso direto, já comecei a ficar bolado, já comecei a ficar bolado, só de lembrar desse assunto já começo a ficar bolado, irmão, já passei por isso direto, passo por isso, passo por isso, desde já, vamos começar aquele vídeo para ficar na moral mesmo, o bagulho, para ficar na moral, para conseguir na moral, deixa teu like, já vai deixando aqui sua inscrição, dá aquela moral para o negão, se o negão merecer, dá aquela moral, valeu, rasga o dedo no like, vamos para o vídeo, galera, não sei se tu tem algum parente que já passou, se você já passou por isso, entendeu, Pô, mano, a gente que é negão passa por isso toda hora, pô, ser seguido no shopping, vai em outro lugar, imagina eu agora, com cabelinho, né, hã, imagina, como é que deve ser, fala tu, tu acha que os outros não me seguem, não, tu viu o caso que aconteceu com esse coro no supermercado, isso não foi, foi no supermercado, lá em São Paulo, não foi no Rio, isso foi em São Paulo, tá ligado, vigilante andou atrás do coro, o tempo todo, andou para lá, andou para cá, sabe que eu fico puto, a maioria das vezes, é que o vigilante que faz isso, às vezes o cara é negão também, pô, o cara às vezes é negão também, mas tu entra, o cara já fica andando de tudo para cima e para baixo, tá entendendo, e foi o que aconteceu com o senhor lá no supermercado, mano, tem um maluco no supermercado, não vou falar o nome do mercado, não vou falar o nome do mercado, Guanabara, não vou falar o nome do mercado, Guanabara, esse dia, semana passada eu entrei, assim que eu entrei, eu já amarrei a bolsa, né, mano, você é negão, você já tem que se prevenir, tem certas coisas que a gente que é preto, a gente não faz, não faz, e não tem que fazer, mano, sério mesmo, tô falando por mim, tem certas coisas que eu não faço em determinados lugares, lá, eu já entrei, amarrei a bolsa, nisso que amarrei a bolsa, já entrei, eu fui para a esquerda, aí quanto menos esperando, tô futucando o negócio lá, daqui a pouquinho aparece, o cara, fui para o corredor, que aparece de novo, o cara, só que na hora a mente nem pensa em pegar o celular e começar a filmar o cara, já fica bolado, já fica imaginando, se esse maluco falar um A comigo, vou largar o pombo sem asa, é o que vem na mente, é o que vem na mente, é o que vem na mente, mas nem todo mundo tem esse pensamento, a gente já fica constrangido, eu já fico logo bolado, não adianta, não pensei em pegar o celular e o cara ficou andando atrás de mim o mercado inteiro, o mercado inteiro, ele andou atrás de mim o mercado inteiro, ainda fiquei olhando ele de cara feio, olhei umas três vezes para ele de cara feio para ver o que ele ia falar, só que ele não falou nada não, queria que ele falasse um A, queria que ele falasse um A, pra ele ver o que aconteceu, mas que esse senhor foi diferente, tipo, os caras enquadraram o senhor, entendeu? Pô, o cara ficou pelado, pô, imagina o teu pai passar por uma situação dessa, sair no domingo dia dos pais para comprar um aparelho, para fazer um churrasquinho com a família e passar por uma... Ele nem foi comprar nada, ele foi conferir os preços, se eu não me engano a esposa dele falou que ele foi olhar no mercado, conferir os preços, ele estava anotando para depois ver o que eles iam resolver, se ia cair o auxílio, bolsa família, para depois ele fazer a compra, só que nesse dia ele só estava só olhando, só pesquisando, para ver o preço das coisas, e os caras já estavam lá atrás dele, revistaram o cara, fizeram o cara ficar pelado, meu irmão, essa covardia não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, isso é direto, e é a maior vacilação que às vezes tem negão no meio, o bagulho é o papo é reto, mas às vezes tem negão no meio, faz essa vacilação com o próprio negão mesmo, entendeu? Tu entra no restaurante, ou tu entra às vezes num lugar, pô, meu irmão, qual foi, pô? Se é meu pai, meu irmão, ia dar ruim para vocês, Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, depois a gente vai comentar sobre o vídeo, o que aconteceu, porque pô, o vídeo é um pouco pesado, entendeu? Pô, maior pena, maior pena, maior pena mesmo do Coroa, maior pena mesmo, o que aconteceu foi covardia, o que eles fizeram foi covardia, maior pena mesmo, vou soltar o vídeo aqui em cima aqui, como sempre faço, depois a gente vai lá, vamos comentar sobre esse vídeo, porque, meu irmão, maior pena, maior pena mesmo, maior pena mesmo, maior pena, maior pena, vou soltar o vídeo, vou soltar o vídeo aqui em cima, fica ligado, sai do vídeo não, não deixe acompanhar, não sai não, não perde nada, mano, não perde nada, que você vai ver se não é indignação, não perde nada, daqui a pouco você vai lá, pô, daqui a pouco tu vai lá fazer a postinha lá, que eu sei que tu gosta de jogar, eu sei que tu gosta de jogar, daqui a pouco tu vai lá, marca um 10 aí, marca um 10 aí, olha o vídeo, vamos para o vídeo. Olha isso, mano, funcionário nota 10 aí, ninguém chegou mesmo, falou que o assessor falou alguma coisa, não está resolvido não, olha o que eu acredito que está, humilhação dessa, não está legal, né, resolvido não, ele está mal, estamos resolvendo, pessoal, ninguém agora, ninguém, ninguém achou, ninguém acusou, né, quem foi que falou que ele estava com alguma coisa assim, era o colchete dele, coloca a máscara que tinha roupa, né, vamos para o supermercado esse. A pochete dele ficou um volume e a turma estava achando o que ele estava roubando. é preto, né, é um pouco parecido, não põe a mão em mim, hein, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim, não põe a mão em centro, depende de você, tudo depende, tudo depende, tudo depende, você é tolerante? é só eu que fiquei bolado ou tu ficou bolado também com isso aí? é só eu que fiquei bolado mesmo com esse vídeo? isso aí não é revoltante não? às vezes não pode te revoltar, porque nunca aconteceu nada com você ou com parente teu, com teu filho, mas irmão, eu tomo a dor do cara, eu estou tomando a dor do cara, eu tenho um filho preto, se meu filho chegar em casa e falar, pai, fui no mercado comprar isso, segura-se, me pegaram, acharam que eu estava roubando isso aqui, vou perguntar duas vezes, meu irmão, o papo é, tu meteu a mão em alguma coisa, filho? pai, não peguei nada, tu pegou em alguma coisa? pai, não peguei nada, então vamos lá agora, tá de sacanagem, meu irmão? que covardia é essa, pô? a minha maior bolação que tinha negão no meio, pô, é a maior bolação, pô, que isso, rapá? vou falar, rapaziada, não vai mudar, não foi a primeira, não foi a segunda no terceiro e não vai ser a última vez que isso vai acontecer, vai acontecer direto, vou falar pra você, pra cu, pra você mesmo, se tu é negão, vou te dar a cartilha do negão, entrou na loja, mochila pra frente, segunda, mochila fechada, nunca abra a mochila, terceira, entra já olhando pra cara do segurança, desse jeito, roupe, pode falar, roupe que funciona, entrou, roupe, funciona, pode falar, pô, pode falar, quarto, você já entrou, pega o telefone, tá falando com ninguém, e fala, acabei de sair da faculdade agora, vou passar aqui no mercado, pegar o negocinho, pra gente assar lá em casa, olha pra comer, não sei, mais tarde eu vou pra lá, não sei, vou pensar, vou pensar, não tem erro, pode fazer, pode fazer, nunca se esqueça disso que eu vou te falar, quinto, quinto, entrou, ajeita a blusa, boa tarde, tudo bem parceiro, tranquilo, tamo junto, tudo tranquilo, tudo tranquilo, meu irmão, vai passar batido, ninguém vai te perturbar, vai ter alguém que vai ficando atrás de tu, mas até você contar, troca 50 reais de nota de 2, faz um bolo de nota de 2 assim ó, aí tu bota nota de 2, nota de 20, se tu tiver com nota de 50, tu bota nota de 50 por 5, que vai ficar de 1 bolo, tu pega o bolo e fala assim, ó, vem só com 300, vou gastar só 300, tá, não vou tirar mais dinheiro não, acabou papai, vai passar batido, vai passar batido, então, essa é a visão, essa é a cartilha do negão, entendeu, a gente costuma fazer isso, tem mais outros amigos que fazem isso também, o papo de negão, entendeu, porque, meu irmão, a gente, infelizmente, a seguir de onde que a gente vai, infelizmente, então, a gente tem que fazer isso, tem que meter esse migué, tem que meter esse migué, galera, eu nem quis comentar, eu nem quis falar muito sobre esse vídeo de hoje, porque eu vou ficando nervoso, começa a suar e vai sujar minha blusa do bota fogo, sabe como é que é né, sabe como é que é né, então galera, desde já, deixa o seu like, que, mano, não, deixa isso acontecer, não vamos se calar por causa dessa parada aí que aconteceu com o senhor, tio, tomo junto, se quiser vir aqui, se quiser falar alguma coisa, toma aí, só vem canal Papo Real, sem mim, galera, desde já aquele salvo, aquele brigadão, valeu, tomo junto, não se esqueça, a cartilha do negão, não cabra a mochila, sempre fala roup, entra olhando para o segurança, quarto, entra olhando para todo mundo, finge, que saiu da faculdade, quinto, troca dinheiro, tudo em nota de dois, vai passar batidão, papo reto, tomo junto.